Cinema do Meme! Só vamos, só vamos, só vamos. Gosta, hein? É vídeo de rir, é vídeo de rir, é? Se liga, a Terabyte tá fazendo algumas promoções e vai rolar uma livezinha. O link vai tá aí na descrição e no comentário fixado. É uma livezinha boa pra você aproveitar alguns discons. Tá pensando em trocar algumas coisas aí? Rapaziada, me siga lá na Twitch. Leozinho React. Leozinho React que tá saindo vídeo lá. Tá saindo vídeo lá o quê, mano? Como é que tá saindo vídeo na Twitch? É foda, mano. Ó, mas aqui na descrição tá o Leozinho 2, que tá saindo os conteúdos que a gente vê na live. O desse canal aqui também sai. Só que lá vai sair de maneira diferente. Então pra quem quiser me seguir lá, me siga lá. Tá bom? Leozinho 2 aqui na descrição. E pra quem quiser ver em live, live de segunda ou sexta-feira, a partir das 2, 3 horas da tarde. Mas às vezes eu vou começar mais cedo, no dia que eu vou jogar algum jogo. Então, me siga lá. Bora pro vídeo! E sejam bem-vindos a mais um cinema dos memes, só que dessa vez quase morri. Oxi! Caiu na minha cabeça. O cara foi subir num banquinho rotatório pra botar um croma na parede. O que ia acontecer, né? Vai ficar sem croma, tudo bem? Vocês deixam. Nossa, tá até doendo minha mão, mano. Eu caí. Eu caí muito alto, ó. Passa a... E tu não filmou isso? Penteolate, mano. Melhora. É de pra eles dar um beijinho que cura na hora. Vamos começar aqui, ó. Caiu. O trailer tá bom, hein? A qualidade do bagulho, cara. Não, mas isso daqui é pra gente ter ração espontânea que nem a galera teve, sacou? Ah, tá. Nossa, olha esses gráficos! Meu Deus do céu! Nossa! Isso é Miami. Isso é Miami. Jacaré! Flamingo! Não se fodeu. Carai, coelho. Coelho não. Rato desgaste. Carai, só tem animal nesse vídeo. É porra. É o Cleber que é burro. Tem um coelho. Tem um rato. Que é o Sucrilo que você tá nadando? Esse daí é literalmente o coelho sair dele e voltar pra ele. Eu ia ficar feliz desse jeito. O coelho, depois que é isso, aceitou voltar com ele. Meu Deus. Meu Deus, Rato. Cata, você tem um quadro perigoso de depressão severa. Eu, quem tem depressão tem esse molejo? Carai, aprendendo a ler, boy. Pique-se-atra. Rato, lê de novo, psiquiatra. Por favor. Pique-se-quiatra. Ele não tá zoando, cara. Ele tá tentando mesmo. GTA 6, personagem. Nossa, tá horrível. Ah, o Alec. É muito igual, é muito igual ao Alec. David Jones. Ah, esse é. Até o cabeção. Lula. Eu gostei que vai ter muita bunda no jogo. Muita mulher gostosa pra eu poder observar. Não é bom, não é bom. É bom, é bom. E aquela mina? Nossa, ficaram me mandando a semana inteira o meme, ô... Kleberiano. Mano, quando eu vi que você veio puteiro no GTA 6, já fiquei feliz. Oxi, todos tem, boy. Tu é burro, porra. É bom porque como eu ouvi... O San Andreas tem... Não sei se o 4 tem porque eu não joguei. O San... Acho que o Vice City tem, mano. Joguei, mas a gente pode fazer tudo o que a gente quiser com as mulheres. Não vai ter consequência nenhuma. A gente pode... Oxpar a vida real. Atrapelar. Sim. Muitas coisas legais. Ponto de vista. A mina depressiva do colégio te convidou pra casa dela. Tudo que a gente já passou, eu acho que eu vou abrir a porta e ela vai tá peladinha, trocando de roupa, atrasada pra ir pra escola. Olha só como que eu sou roteirista, tá ligado? Mas ela me deixa sem escolha. Eu gentilmente abro a porta. Isso me pegou tão de surpresa. Que tipo, esse deu um corte, mas na continuação eu comecei a rir, cara. Do rio da morte. Até eu duvido, eu duvido que o Kleber não sabia. Até hoje, até hoje eu tenho minhas dúvidas, mano. Que não! O cara incorporou coriga, velho. Eu não sabia como reagir, tipo, caralho. A mina tá enforcada na minha frente. Não, imagina. Tu se suicida, o Kleber te encontra e começa a rir que nem um doente, velho. Eu não sabia como reagir. Eu não esperava aquilo, eu não esperava, cara. Eu falava, eu mudo o tom do vídeo, eu fico sério, eu faço piada. Vamos fazer uma pegadinha fingindo que ele se matou na frente do Kleber pra ver se ele vai rir de nós. Imagina ele começar a rachar de toalhado. Eu tenho um problema, cara. Quando acontece uma coisa muito séria, tipo, uma coisa, sei lá, alguém morre, eu começo a rir. Isso vai te fuder algum dia, tu sabe, né? Quantos roletos deu que as pessoas estavam morrendo? Não, por exemplo, alguma parada séria. Sei lá, eu tô andando contigo na rua e aí tu, sei lá, aí cê morre. Eu me mato. Então, se tu me matar na minha frente, provavelmente eu vou rir. Não vai. Vai é porra. Porque o bugo, o meu cérebro buga, tipo, Kleber, eu te entendo. O Fênix, ele chegou e falou, imagina... O cara virou uma foto, o cara virou uma foto. O me jogo, a gente tava descendo o metropolista. Ele imagina o me jogo aqui. Eu falei, mano, imagina a merda. Porque eu ia dar risada e depois cuidar do teu corpo. Então, cara, é porque o meu cérebro interpreta que é algo errado, é algo sério. Eu não posso rir. E aí eu rio, cara. Não sei, alguma defesa do meu corpo é bizarro. Se um dia eu rir de alguma desgraça de vocês é por isso, tá? Não tem, tem se matar perto de mim. Eu duvido, mano. Eu duvido, seja real. Eu duvido. Tenho minhas dúvidas. Por favor. Vou me matar frente do cabinho em público. Só para a gente ficar inconstrangido, cara. Amoradas lindas, mas não sabia qual delas escolher para se casar. Como teste, decidiu dar 5 mil dólares para cada mulher ver como gastariam. A primeira namorada fez uma transformação completa em si mesma. Ela disse, gastei o dinheiro para ficar bonita para você porque te amo muito. A segunda foi as compras e... Ah, a cara de Xandão. Comprou ao homem novos tacos de golfe, um iPad e uma televisão de tela plana de 80 polegadas. Ela disse, comprei esses presentes para você porque te amo muito. A terceira mulher pegou 5 mil, investiu no mercado de ações, dobrando o retorno do investimento, devolveu os 5 mil dólares. Cara, essa mulher é boa mesmo, viu? Ela foi... Foi em quanto tempo isso, mano? Ela pegou 5 mil, colocou lá, investiu 5 mil, ganhou 10 mil, aí pegou e devolveu os 5 mil. ...e reinvestiu o restante. Ela disse, estou investindo o restante do dinheiro para o nosso futuro porque te amo muito. Agora, agora é o meme. Ele pensou bastante sobre como cada uma de suas namoradas gastou o dinheiro e então decidiu se casar com aquela que tinha os seios maiores. O nome é tão simples, gente. Eu achei que ia ser uma mensagem redpill no final. Eu também, eu também. Eu estava esperando por isso, não. Foi menos mal. Está maluco esse cinema dos memes. Eu estava esperando por isso, não. Pera aí. Meu Deus, a moça chegou e está à chover. Aí, quando chegou finalmente, galera! Êêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêê Agora que ele não tá aqui. Fica que eu só peguei, eu peguei. Vou pegar o pão, peraí. Porra, só dá de 10 dele, né, cara? Pois é, mano. O vídeo era mais engraçado quando ele aparecia. Caras, os caras, os caras, tá, tá, porra, né? Tinha um pintinho e uma pintinha, tá ligado? Não, 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 essa não, essa não. Não, nunca ouvi, fala aí. Ah, não. Eles foram num motel, tá ligado? Pra fazer altas coisas. Só que quando eles estavam saindo, depois de fazer os bagulhos, o tio tava sem dinheiro. Ele falou assim, tô duro. Não falei que era ruim, cara. Ele contou a piada do Pinto Duro de novo. Não, ó, tem uma, tem uma... O bom é que o Clever ri o papo a primeira vez, né? Que ele fala, tô duro. Um balde d'água, joga um bis, porque vira uma cobra. Isso aí. É o bis na aguinha. Eu não entendi essa, mano. Eu achei engraçado, porque é bis na aguinha. Mas eu maraculado. Ouviram essa? Não, o quê? Ninguém supera a depressão, cada um com a sua ansiedade social. A terapia é pra quem quiser. Ué, mas terapia não é coisa de lelé? É pra quem é lelé, é pra quem já desistiu, não tem mais fé. Pra quem quer jogar futebol com o Pelé, dança com a gente na cidade de depressão. É, 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 é pra quem é lelé, é pra quem já desistiu, não tem mais fé. Pra quem quer jogar bola com o Pelé. Eu gosto da outra lá, né, mano? Da esquizofrenia. Fala, não sei o que a gente. A gente, quem? Foda, né, cara? Melhor gíria. Não é mais se mata, é. Eu vou jogar bola com o Pelé, galera. Falou. Tu vai rir essa pessoa fazer isso, pô. Será que quando tu morre, tu, tipo, encarna com uma roupa específica skin do céu ou com a tua última ou o Pelado? Então não encarna, né, porra? Pelado. Mas com qual idade tu recarga? Acho que é a última que tu morre, mano. É. Pô, e se tu morreu velho? Pô, aceita, irmão. Aí é foda, viu, Bi? Já vai ser assim, não. Tem até um vídeo do Porta do Fundo aí que é mó foda-se. Que é um cara que ele morre mó jovenzão. Aí a mulher dele chega lá no céu e a mulher dele morreu de velhice. Aí ela tá velha pra cá e fala, cadê meu marido? Aí ele chega com... Ele tá lá com duas moezonas lá, tá ligado? Que morreu jovem também. E ele jovem. Aí fala, aí tua moezona aí, ó. Vai ser uma ficar junto aí, o resto da eternidade aí. Aí tem ele jovem pra cara e ela vê a onda pra porra. Vai morrer, velho. Então não é melhor morrer cedo? É, então vai lá jogar bola com o Pelé, vai. O que é isso? É o rato, é o rato. Mano! Ele fez Kung Fu. Não, esse é até brabo, esse é até foda. William, se você tivesse um desejo, o gênio chegasse pra você agora. Dá 30 segundos pra cada cego enxergar por 30 segundos. Nossa! Mas isso é bom ou é ruim? Acho que é maldade, né, mano? Não é? É maldade que eles vão ficar felizes pra caralho durante 30 segundos só. Não, é que se eles voltar a ver, depois eles vão achar normal, pô. Vai ser tipo um momento de felicidade alto, tá ligado? Vai ser um momento macante na vida deles. Que? Que? Pô, aí é foda também, hein? Treinando braço, pai? Cadê o treinão de perna, pô? Por isso que você não cresce. Tá maluco? A carinha dele. Eu adotava. Ô rato, tu já viu minhas pernas? Já. Oi, hola. Eu e o Coelho já medimos os nossos ovos, lembra, Coelho? Quer dizer, o meu ovo e os seus ovos. O um do Kleber dá dois mil, mano. Ele tem que trabalhar em dobro, né? Só tem um. Tem que compensar, cara. O meu ovo é muito grande o dele, velho. A maréia. O seu nome? Helena. Helena, como é o seu? Do Brasil. Literalmente o rato. Eu falando em inglês aí. Ah, mas quando ela chega, ela chega primeiro, tá ligado? Você sabe falar em inglês? Do you speak English? Aí ela fala... Hey, Bert, por favor, converse com o rato em inglês. Ei, rato, how's it going? Ai, hello. Nice to meet you. Nice to meet me? Hey, yeah. How's your mother doing? Hã? How's your mother doing? How? Rapaziada, deixa eu contar uma história. O amigo do Rio foi morar em Santa Catarina. E aí ele veio aqui pra São Paulo numa BGS. E ele veio dar um rolê. Aí a gente foi andar de patins. Aí ele pegou patins e caiu. E fingiu que quebrou o pé. Só pra não ter que andar. Me carregaram durante a semana toda. Fui tratar... Entrei em fila preferencial na BGS. Fulei a fila dos otários tudo. Fez vídeo, ganhou dinheiro. Para... Eu já não. Eu ia imaginar que tenha sido falso mesmo. É, buscar a inconstitucionalidade... 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 Caramba. Inconstitucionalidade. Inconstitucionalidade. Isso, rap. Inconstitucionalidade... Não consigo. A inconstitucionalidade... A inconstitucionalidade. Aí, ó. É o ratão. É porque eu passou um carro aqui e eu fiquei... Ah, tá. Foi por causa do carro. Não, o pior é que é assim mesmo. É, eu tô julgando, mas é realmente assim mesmo. É, a inconstitucionalidade... Passa um monte de carro aqui na frente aqui quando eu erra essas coisas. Tive uma ideia. Tive uma ideia. Eu entendo, mano. Acontece, mano. Vamos jogar termo. Palavra. Arroz. Arroz? É sério? Vamos ver se é arroz. Ó, feijão. Feijão. Porra, rato. Porra, cara. Mas tu tá falando uma palavra. Eu sou o único que tá falando coisa aqui, mano. É você que tá jogando. São cinco letras. Mesa. Ó, o A. Nossa, mano. Vai tomar no... O A é no seu... Não é mesmo, mano. Isso é bom, porra. Porra, vai... Mano, ó. O A é ali. O R é no... Ah, não tem R no meio, não. Então o R é no final. O R é lá no final. Aí o A vai ser aqui. Vai terminar com O. Vai ser... Ah, é calor. É calor. 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 Pode dar nota aí. Calor. Ai, porra, porra. Porra, porra. Porra, tem quatro. Porra, com dois R. Porra, tem cinco, coelho. Porra, tá zoando o rato que foi burro agora. Calor, vapor. Oi, ai, ai. O pavor. Aí é foda. Aí, ó. Tá, agora pode ser qualquer palavra ou tem que ser palavra específica? As amarelas, a letra tá certa, só que tá em lugar errado. Ou seja, aqui é O. Vocês sabem isso? Mas tem R e A. Calor, bota aí coelho. Pô, mas o O aí é foda, né, cara? Não, uai. Oxi. Maurício, as palavras tem o O aí. Tu é burro, porra. Tipo assim, o que vai ter o O aí, tá ligado? Cuscuz, sei lá. Cara, o rato é muito burro. Tem A e R também, só que tá errado ali o local. Ratos. Pode ser. Aí, A, viu? Ah, já sei, rato. Ah, então é com T. Tá. Então aí, ó. E tem R e... GATOS! Não, rato. Não, não, não. Caralho. O A, tu, já tá. O que que é, rato? Hum... Cara, cês tão travando o meu cego, mano. O R tá ali mesmo, coelho, depois do O? Talvez. Pode ser que não. Ah, porque o R não tá... Ah, tá, tá. O R tá ali mesmo, o R tá ali. Tá lá no primeiro, tá vendo? Hum... Ó a mente do rato. Meu Deus, rato, coelho, tá te dando... Cara... FATO! Aê! Aê! Pô, gente, muito obrigado por ter assistido. Tamo junto. Um beijo e até o próximo vídeo. Toca aí. Vamos se fudendo. Amo vocês. Tchau! Tchau! Salve, pães! O cara ficou muito toidinho falando da Aê mesmo, né, mano? Que caba lixo, caba nojento, mano. Mas é isso, rapaziada. Me sigam nos outros canais. Leozinho Doi vai estar aparecendo por aqui, se eu não me engano, no meu canal secundário. Então se inscreve lá, que vai sair conteúdo de live por lá. Beleza? É nóis! Bom dia! Eu... E aí E aí E aí E aí E aí Obrigado.